Desde criança gera barra pesada Eu apanhava pro Mike uma amizade formada O tempo passa e meu parça rapanha pra uma gangue então Pra vacilão não tem perdão com essa gangue Vamo dominar o Japão Sou o capitão da primeira divisão da toma Cê sabe aquele que porta um instinto selvagem Por isso eles temem o que isso que baja Amarro o cabelo e parto pra cima Você vê que choque porque é covarde Se mexer com minha gangue, moleque se apanha Pois eu juro não tem verdade Vocês tão em grupo, encurralam o cara E ainda tem coragem de pegar uma arma Se fosse contra mim tá tudo bem Mas contra um amigo meu eu pedi pra tomar porrada Coma na cara seus fracos e nudes perceberam que comigo não tem chance E te encostar no meu amigo de novo vocês vão se ver com toda minha gangue Faço de tudo pro bem da tomada Sendo que saco e pode ser perigo Ele infiltrou dentro da nossa gangue Mas também tô no território inimigo Deixei ele comigo Consigo carregar o fardo sozinho Manipulando o amigo inimigo Mesmo que eu sofra uma luta ninguém tira o meu sorriso Entrei em Valhalla pra proteger tome o perigo Cês não enxergaram Em prova da minha lealdade pode deixar que eu espanquei esse otário E no dia de hello de sangue colocarem o meu plano em ação Vão ver inimigos por todas as partes jogados milhados no chão Soco, 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 toma, toma Sabe que eu vim da poma Mesmo ferindo derruba inimigos No fim é você que vai entrar em coma Você sabe quem eu sou Trazendo todo o terror Uma selvagem da gangue What a chuva Bungie Yeah, oh, então vé Oh, ei, me enfrenta Se mexer com a minha gangue Eu vou te quebrar Oh, ei, então Ok, pode vim Não me importa o quanto cê seja Eu não paro, Bungie Yeah, oh, então vé Oh, ei, me enfrenta Se mexer com a minha gangue Eu vou te quebrar Oh, ei, então Ok, pode vim Não me importa o quanto cê seja Eu não paro, Bungie Acabo com o inimigo, amarra meu cabelo Vocês tão logo 50 Mas quem quer venha primeiro Mesmo estando ferido Sabe que cês tão fodido Só com uma barra de ferro Todos vocês tão com medo Entrei nessa voa rala Só pra acabar conquistar Quem tô descer dessa porra E saia de perto do maquia Eu permaneço de pé Mesmo perdendo tanto sangue Batalhando contra mim Sabe que você não tem chance Caso doura, você me conhece Desde quando eu era criança Então juntos amo Isma, Karatoma E te ajudarei com a sua vingança Pra provar minha lealdade A voa rala Quebra a cara do melhor amigo Já nasci pronto com essa batalha Mas deixa o Gizaki comigo Não se meta Pois tenho quem completa minha missão Sabacada Relaxa, ela só pegou de raspão Bate pelos obstáculos 50 derrubados Cheque e mate Gizaki agora que eu te arregaço Droga Eu sinto que já é tarde demais Merda Eu não tenho como mais sobreviver Mas preciso fazer mais Ainda tem uma coisa que eu preciso fazer Mike Não acredito que você fez tudo isso aqui por mim Tá tudo bem, meu amigo? Relaxa, você não precisa se perder aqui Taqui, Misha, te peço um favor Por será logo agora que eu irei partir Proteja todos e a tua mãe Cuide do Mike por mim Yeah, oh Então véi Me enfrenta Se mexer com a minha gang Eu vou te quebrar Oh, ei Então Pode vir Não me importa o quanto Se seja, eu não paro pra agir Yeah, oh Então véi Oh, ei Me enfrenta Se mexer com a minha gang Eu vou te quebrar Oh, ei Então Pode vir Não me importa o quanto Se seja, eu não paro pra agir Eu não paro pra agir Eu não paro pra agir